MULHERES NA VIDA DO HOMEM Mulheres na vida do homem, texto do poeta e professor Ed Nobre, em homenagem às mulheres que fazem a educação de Imperatriz acontecer. Mulher inventada, mulher enciumada, vento que leva, vento que traz. Mulheres que correm, mulheres que ficam, bravas, tensas, agitadas, TPM à frente. Mansas, mães, vulneráveis. Mulheres de nomes estranhos, mulheres de doces encantos. Helena, Ceres, Janete, Nusser, Cícera, Jacilda, Caldenice e Rai. Osiane, Verônica, tanto faz. Sinceras ou não, belas ou feras, eu gosto de todas, eu gosto das veras. Maria, Raibete, Sara, Ivanilde, SEMA, Catarina, Eurilene, Valéria, Rinalva e Brenda. Mulheres assim merecem poemas. Isaura, Jace, Keila, Leitice, Eliette, Eliande, Andréia, Samila, Léa e Flor. Mulheres assim não merecem a dor. Ah, por todos os esterafins, eu não sou um poeta, eu não sou um cantor, mas eu sou filho de Eva, eu sou irmão de Dasdou. Deusa, Ana, Francisca, Leila, Lana, Dalvasi, Patrícia, Raimara, Rita e Lu. Lindas mulheres como a América do Sul. Mulheres que falam e não calam, mulheres que babam, mulheres que amam. Deiva, Laís, Cleane, Inês, Suelen, Viviane, Diana, Adriana, Marcilene, Clem e Raquel. Mulheres do coração de mel, mulheres dos olhos, da cor do céu. São tantas mulheres, mulheres felizes, mulheres que beijam, mulheres brancas e pretas, vermelhas, oismene, esmeralda. Mulheres como Rosa, Gardenia, Sebastiana, Sônia, Eloise, Rose e Margarida. Flores de toda a natureza. São belas mulheres, fortes, guerreiras e santas. São essas mulheres que encantam e que passam na vida do homem. Flores de toda a natureza.